Música Amigos da Local TV, canal 25 da NET, estamos aqui para mais uma edição do programa Cenário. Hoje nós vamos tratar de um assunto assim bastante interessante, embora triste, que é a pichação da cidade. A pichação das casas, pichação dos monumentos, pichação das placas de trânsito, é um problema que infelizmente vem crescendo. E as medidas têm sido nem tanto rigorosas quanto o resultado do crime que eles praticam. Mas eu não entendo nada disso, é apenas um desabafo. Quem entende do assunto mesmo é o subcomandante Ezequiel Souza de Oliveira, que veio aqui para conversar conosco. Muito obrigado, Ezequiel, pela sua presença aqui no estúdio da Local TV. Nós é quem agradecemos, Sérgio. É um prazer poder estar aqui. Nós trocarmos um pouco dessas informações e até esclarecer algumas situações do que pode e o que não pode. E orientar a população no caso de presenciar um fato de uma pichação dessa. E como fazer o contato com nós, que nós solicitamos que faça realmente esse contato. E nós devemos, sim, preservar a cidade. Nós notamos aí, às vezes no dia a dia, nós não notamos como está a cidade. Mas se você for circular em alguma via e você passar a observar os prédios, os monumentos, como estão, eles têm muitas marcas de pichações. Isso daí não faz bem para a cidade. Certo. Ezequiel, antes da gente entrar no assunto, eu queria passar para a cidade uma informação que eu achei interessante, que você me disse há pouco. Hoje o comando da Guarda Municipal ou da Guarda Civil está nas mãos de integrantes da própria Guarda. Não é mais emprestado um militar do Exército ou um militar da Força Pública. É isso, né? Você é um homem da caserna sua. Perfeito. Eu sou de carreira. Nos quatro últimos anos, a Guarda Civil passou a ser comandada por um comandante de carreira. Isso daí foi por força de uma lei municipal que nós estamos cumprindo. Posteriormente, também veio o Estatuto das Guardas Municipais, que regulamentou essa decisão. Essa aclamentou essa lei municipal, que agora é uma lei federal, e todos os comandos têm que ser de carreira. Nós já tivemos comandantes como delegado e instituições militares no comando da Guarda. Mas hoje os guardas já têm, que é o meu caso, já têm 27 anos de procuração. Então estou indo já para o 28º ano. Eu sou da primeira turma da Guarda Civil. Tem uma experiência grande de guarnição, da cidade mesmo, né? Isso. Foi uma vida. É uma vida que nós temos lá e conhecemos bem como é a estrutura. Então foi definido dessa forma. Eu estou como subcomandante. O comandante é o comandante Zanin. Ele também está à frente da Guarda Civil e nós estamos procurando desempenhar o papel da melhor forma possível. Certo. Agora vamos atrás dos pichadores, então. Eu tenho notado, não sei se é uma versão pessoal, uma impressão pessoal, mas eu tenho notado que vem crescendo o número de prédios pichados na cidade. No meu bairro ali tem uma rua inteirinha pichada pelo mesmo cara, pelos mesmos desenhos, sabe? Como que a Guarda Civil vê isso daí? É, nós coibimos. Nós coibimos essa situação, não permitimos. Eles acabam, essas pessoas promovem essas pichações, eles acabam se organizando por redes sociais, através de contato telefônico e às vezes eles saem em grupos fazer essas pichações. Os prédios mais altos, aqueles mais difíceis, é exatamente aqueles que eles buscam para fazer essa pichação. Certo. E tem ocorrido muitas prisões? Sim. Este ano aqui nós já fizemos 10 prisões em flagrante pelo crime de pichação. A maioria delas voltadas mais para o centro da cidade, que é um local que é um pouco mais atrativo, mas porém em algumas outras, em alguns locais esparços aí da cidade. Então eles procuram essa região central, às vezes em duas pessoas, três e até grupo de sete pessoas. Eles saem exatamente para pichar. E o número de prisões tem sido bom, razoável? Sim, eu acredito que tem sido razoável. Foi aproximadamente 26 pessoas detidas. Em que período? Neste ano. Neste ano? Neste ano. Isso é uma estatística deste ano. Muitos menores? Por incrível que pareça, a predominância era dos menores, mas neste começo de ano a predominância foi de maiores. São maiores de idade detido e pessoas aí de... algumas pessoas de 30 até 35 anos de idade já foram detidas. Não dá para colocar a fotografia deles no jornal com nome, idade e tudo? É, não. Isso não seria bom expor essa situação para eles. Isso é uma questão da exposição, da imagem. Isso ficaria a critério da imprensa. Mas eles são detidos, sim, respondem a esse processo. Nós tivemos um caso um pouco peculiar em Sorocaba, que foi um grupo de quatro... um grupo de três pessoas. Eles vieram de Guarulhos, aqui para fazer pichar. Eu li no jornal a respeito, é. Então, eles vieram, vieram com um veículo, o veículo, por sinal, estava com licenciamento vencido e tinha um farto material de pichação no interior do veículo, desde latas de tinta até escada para fazer as pichações. E eles optaram já por dois monumentos tombados, dois prédios tombados, que é a Usina Cultural e a FEPASA, para fazer essa pichação no momento em que foram detidos. Foram detidos na Usina Cultural? Foi detido dois na FEPASA e um na Usina Cultural. Eles deixaram dois que ficaram na FEPASA fazendo a pichação, enquanto o outro fazia a pichação com o veículo na Usina Cultural. Então, os três foram detidos, conduzidos à delegacia e o veículo ficou apreendido pela falta, o documento vencido e todo o material foi apreendido, está à disposição do quinto distrito. Certo, certo. E esse pessoal, ele fica preso aqui alguns dias ou já é liberado imediatamente? Ele é liberado porque, por mais que tenha, às vezes, uma fiança, um flagrante, por conta da lei 9.099, também da 10.251, são duas leis, mas penas que culminam com prisão de até dois anos, eles acabam não sendo recolhidas. É simplesmente registrado um termo circunstanciado de ocorrência. Isso é o que diz a lei. Ezequiel, nós vamos para um intervalinho e logo em seguida voltamos para tratar da lei. Qual é a legislação que protege, que ampara a cidade nessas questões? Perfeito. Vamos para o intervalo rápido e voltamos logo em seguida. Nos aguardo. A Zona Norte é grande em tudo. Tem os maiores bairros, as maiores obras, os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba. Jornal Zenorte. Há nove anos, levando informação à Zona Norte. Agora, semanal. Toda sexta-feira, nos melhores pontos da Zona Norte. Distribuição gratuita. Anuncie 3418-5285. Visite o portal de notícias, jornalzenorte.com.br. Jornal Zenorte. A voz da Zona Norte. Construtura Proidro. Desde 1988, participando do desenvolvimento de muitas cidades, como Sorocaba, Campinas e São Paulo. Obras industriais como ABB, Alcoa, Texis, ZF, GE e muitas outras. Além de duas unidades sistemistas da Toyota em Sorocaba e incorporações diversas. Uma construtora aberta a parcerias, buscando a viabilidade desde pequenas obras até grandes projetos, sempre cumprindo o cronograma da entrega. A Proidro é uma empresa sorocabana com certificação ISO 9001 e ISO 14001. Conheça mais sobre a Proidro. Acesse nosso site ou faça-nos uma visita. Estamos de volta ao programa Cenário. E hoje está entrevistando o subcomandante Ezequiel, que está falando pra gente sobre a questão da pichação da cidade. Como que a polícia vem se comportando no sentido de coibir esse tipo de atividade. Pichar é crime? Sim. Pichar é crime. Às vezes causa algumas confusões, que antes a pichação era um crime previsto no artigo 63 do Código Penal. Só que posteriormente surgiu a lei, a lei dos crimes ambientais, que é a lei 9.605. E no artigo 65 ela definiu como pichar ou conspurgar, sujar e procalhar a cidade, ela fica a característica de um crime. Então é aplicada agora esta lei federal. Então esta lei federal, ela tem a punição de pena de até um ano para este tipo de crime. Ou seja, qualquer pichação feita, seja em uma residência, num bem particular ou num bem público, ela é atrelada a esta lei. Crime ambiental? É por crime ambiental. E a nível municipal? Por sorte, nós temos ainda esta lei, que ela é uma lei municipal. Esta lei é um pouco também impositiva. Por quê? Porque quem for detido nesta condição, fazendo a pichação em locais públicos, ela pode responder ou ter que pagar uma multa de 3 mil reais. E no caso desta multa de 3 mil reais, se a pichação for feita num prédio tombado, a multa, ela muda para 6 mil reais, ou seja, em dobro. Então a pessoa que for flagrada fazendo pichações em locais públicos, ela pode pagar essa multa de 3 até 6 mil reais, além também de responder o crime ambiental. É, Ezequiel, pena que essa lei municipal, essa lei administrativa, ela não protege o cidadão, né? Porque se eles picharem a minha casa, a prefeitura não está nem aí. Isso, aí ele responde somente... Só pela lei federal, né? Só pela lei federal. Só pela lei federal. Quando o cidadão teria direito, o coitado faz a casa dele, pinta bonitinho, no dia seguinte tem um cara daquela pichada preta. É ele que vai pagar depois, contratar um pedreiro para limpar aquilo lá e fica por isso mesmo, né? E acaba ficando por isso mesmo. Por isso que é fundamental pedir para a população que quando depare, quando veja alguém pichando a casa de outro, imagine que aquela casa que está sendo pichada seja a sua. E você faça o contato com a Guarda Civil através do telefone 3212-9400. Atendemos também pelo telefone 190-199 ou, se for o caso, fazer também o 190 para a Polícia Militar. Porém, se quiser direcionar para a Guarda, nós temos o prazer de poder atender, abordar essas pessoas e deter e conduzir a delegacia. E o monitoramento tem resolvido alguma coisa nesses casos? Sim, o monitoramento tem resolvido muito. Algumas ações são flagradas pelo monitoramento, até algumas pichações pequenas em locais particulares ou públicos, mas o monitoramento, eles acompanham isso aí, eles acompanham essas pichações e tudo feito pelo monitoramento é instruído depois do processo, caso necessário, como prova. É uma prova que não há inquestionável de que a pessoa praticou aquela pichação. É filmado, né? É filmado, não há necessidade nem propriamente da declaração do próprio guarda. A imagem fala por si só. E nós tivemos ações no centro da cidade, que culminaram com a detenção de sete elementos e depois, posteriormente, também mais cinco elementos, tudo em grupos, promovendo essas pichações. Este ano, já, Ezequiel? É, essas ocorrências que eu estou mencionando são desse ano. E com monitoramento? Com monitoramento. Então, quando nós notamos aquele grupo de pessoas circulando pelo centro da cidade, notou-se uma suspeita. Estou fazendo hora extra, né? Ah, é, é, o que não é esse caso. É, então eles estavam um grupo de sete pessoas, gerou essa suspeita sobre eles, o monitoramento já passou a acompanhar essas pessoas quando eles passaram a fazer a primeira pichação. Até a chegada da viatura, eles acabaram fazendo outras pichações, momento em que eles foram abordados, exatamente quando promovia outras pichações. Esse, no caso do centro, as sete pessoas foram detidas e conduzidas, em sua maioria eram maiores de idade, e também houveram, uma semana após isso, cinco pessoas detidas, em sua maioria também maiores de idade. Era isso exatamente o que eu ia perguntar. Parece que vocês tiveram uma menina, uma moça? Sim, uma moça. Ela tinha um pincel, ela tinha um pincel na mão, e ela passava em algumas caixas de luz, em alguns containers, e deixava uma frase, que seria a marca dela escrita nesses containers. E imediatamente o monitoramento presenciou a estação, foi passada por uma viatura, ocasionalmente uma viatura próxima ao local, foi feita a abordagem e ela foi conduzida. Fico tendo que responder pelos dois... Não foi ela que estava pintando o belisco? Esse foi outro caso. Houveram duas, então. Teve uma na rua... Era mulher também, né? Era mulher também, e essa do caso do belisco também, que foi registrado que é um local que é público. É um monumento. É um monumento, e então ela também foi detida. Então houveram dois casos, uma dos containers de caixa de luz e essa depois do belisco. Ezequiel, outro dia eu viajava numa estrada aqui, numa avenida de Votorantim, não é Sorocaba. De Votorantim, na direção da estrada de Piedade. E notei várias placas da rodovia, todas fichadas, quer dizer, todas inutilizadas. Existe alguma situação específica pelo fato de você danificar uma sinalização que é tão útil à sociedade? É, a placa de sinalização de trânsito, da mesma forma que a calçada, monumentos, eles são bens públicos. Então ele vai responder aí sim por essa questão de... É feita essa autuação municipal, que é essa autuação de aproximadamente 3 mil reais. Veja só, numa das placas, é uma orientação para pedestre. Estava toda inutilizada com a pichação. Isso, essa pichação, ela pode causar um acidente. Pode causar um acidente. Porque aquela placa, ela foi colocada ali, mas quem faz essa pichação, ela acaba não tendo noção do risco que ela pode causar, a gravidade que pode ocorrer com essa pichação. Eles procuram divulgar a marca deles, fazer isso, mas sem se preocupar com o outro. Exatamente. Podemos dizer que pichar é crime? Sim, podemos dizer com clareza, porque está descrito nos crimes ambientais que é crime. Então, pichar é crime. E os infratores, eles serão detidos e levados à presença da autoridade policial. Então, crime quanto cortar uma árvore, quanto danificar a natureza? Isso, é crime. A pessoa que for detida nesta condição aí do crime da pichação, se ela for procurar um emprego em algum local, se pedirem a ficha dela, os antecedentes criminais dela, irá constar. Irá constar e quem for contratar vai ter acesso a isso, esse tipo de informação. E se fizer duas vezes, já não é mais primário. É, se fizer duas vezes, já não é mais primário. Já é mais grave. É, acaba se agravando, sim. Vamos para mais uma pausazinha, depois nós continuamos. Vamos para o intervalo e voltamos logo em seguida. A Casa Grande oferece a Sorocaba e região tapetes e cortinas que transformam e dão todo o estilo que a sua casa precisa. São tapetes de todo o mundo, cortinas e persianas em diversos modelos e papéis de parede exclusivos. Tudo para a sua casa ficar ainda mais bela. Conheça a nossa loja ou agende uma visita em sua casa, na Avenida Barão de Tatuí, 1011, Sorocaba, no telefone 3346-4193. Estamos de volta ao programa Cenário, que hoje está entrevistando o subcomandante Ezequiel, que é da nossa guarda municipal, e que tem algumas informações sobre as saltoações que eles têm feito este ano na área das pichações. Este ano aqui, precisamente, nós fizemos 10 casos de prisões e detenções em flagrante dessas pessoas. Foram 10 ocorrências apresentadas no plantão policial. Dessas 10 abordagens feitas, 9 eram adolescentes e 16 eram maiores de idade. E todos esses casos foram tomadas providências, inclusive casas de autuações administrativas, que é essa questão da multa. Mas eles prestam depoimento e depois vão embora. Eles acabam indo embora, ficando para depois, posteriormente, o julgamento e depois, às vezes, de repente, uma condenação, até ele prestar algum serviço para a comunidade referente a esse ato que ele praticou. Certo, certo. E do ano passado, tem uma ideia de estatística em relação às ações do ano passado? Eu não tenho as estatísticas do ano passado, mas ela acaba não fugindo muito disso daí. Nós tivemos inúmeros casos de pichações, exatamente por conta do videomonitoramento. Desse videomonitoramento que nós temos na área central, são 40 câmeras que nós temos, mais 40 câmeras da URBIS. E também nós temos espalhado 1.024 câmeras em todos os próprios da prefeitura, que também acabam podendo flagrar qualquer tipo de ação. Então, essas ações, lógico, elas têm aumentado exatamente por causa desta maior fiscalização nossa. E nós estamos sempre presentes, prontos para coibir essas ações. Certo. Qual a diferença que tem entre pichação e grafitagem? Ambas as atividades são marginais ou existem semelhanças, diferenças? A grafitagem, ela não tem tanto esse caráter marginalizado como crime, porque geralmente a grafitagem, ela é feita com a permissão do proprietário, às vezes até do poder público, em efetuar essa grafitagem. Porém, se a grafitagem, ela for feita em um local público ou numa residência sem autorização, esta pessoa pode responder. Está passível também? Está passível disso. Mas as grafitagens, ela tem uma outra característica, melhor do que a pichação. A pichação realmente são aqueles traços, aquelas marcas de que cada um tem. A grafitagem, ela realmente, ela já tem um desenho, ela é um pouco mais trabalhada. Mas se não autorizada, ela pode sim caracterizar crime. Comenta-se que esse pessoal da pichação, ele é distribuído em grupos, eles disputam a melhor pichação, pichação mais alta, mais difícil, mais complicada. Como que é isso daí? Isso, tudo isso é feito através de redes sociais, ou através de celular, grupos de celular, e eles fazem esses encontros para fazer as devidas pichações. E existe uma disputa entre eles, aquele prédio mais difícil, aquele prédio mais alto, aquele prédio que nunca foi pichado, eles sempre buscam esses locais para fazer a pichação e para deixar a marca deles lá. E existe também uma outra rivalidade entre eles, que seria, quando houver uma pichação, se houver uma outra pichação sobre essa, é um desrespeito, é uma afronta àquela primeira pichação. Então, existe essa rivalidade entre eles, de buscar esse local, esse local mais difícil, mais alto, sempre para fazer a pichação. E essas pichações não levam a nada, porque não tem mensagem, é só uns hierogrifos na parede que ninguém entende o que é, né? Isso, é. Só tem valor para eles mesmo, mas é para uma minoria muito pequena. Eles se entendem através de lá. Eles se entendem através disso, é a marca que ele deixou lá. Mas é com certeza, a maioria, de forma esmagadora, uma maioria mesmo, elas são contrárias a essas ações que porcalham somente a cidade. Mas sabe, subcomandante, o que mais intriga o pessoal, a população, é o fato da pessoa prejudicada, a única pessoa prejudicada no caso da pichação, ela não tem qualquer amparo da lei. Ela não tem nenhuma proteção. O cidadão vai preso, no dia seguinte está na rua, certo? O cidadão vai pagar isso, não se sabe quando, não retorna para o coitado que teve o prejuízo, né? Como que pode ser resolvido isso? Se bem que isso não é papel seu, isso é execução da lei, né? Isso, é cumprir, exatamente cumprir a lei. Nós somos cumpridores da lei. Isto são ações que acabam não revertendo realmente para o proprietário. Ele acaba sendo penalizado e não tem nenhuma ação que venha beneficiar o proprietário. Algumas pessoas tentam colocar em seus imóveis, geralmente estabelecimentos, aquelas placas, olha, se não tiver pichação, eu vou fazer uma doação de cesta básica para alguma entidade. Então, isso daí acaba sendo bonito. Espero que da parte dos pichadores tenha essa consciência aí. Eu já vi uma casa com esse aviso, era uma casa comercial e pichada. E pichada, então. É isso, ele está tirando a cesta básica que queria para alguém. Então, o que teria que haver mesmo seria a conscientização dessas pessoas que fazem essas pichações, que ele está emporcalhando a cidade, que ele está deixando feia a cidade. E também dá para a população que quando presenciar essa cena, imagine que aquilo lá seja a sua casa, a sua residência, comunique o fato, denuncie. Porque se houver a denúncia, se essa pessoa for detida uma, duas, três, quatro vezes, vai chegar um momento que ela vai se cansar. E de tantos processos lá, ela vai respondendo por isso. Isso vai complicando a ficha, a vida funcional dela. E nos casos de locais onde sejam do poder público, locais públicos, essa multa vai acrescendo cada vez mais. Então, por isso que é fundamental que quando você notar uma pichação, você não se cale, denuncie. Ligue para a Guarda Civil, ligue para a Polícia Militar, faça essa denúncia, porque essa denúncia é importante para nós. Quais são os números? Da Guarda Civil, 3212-9400. Nós atendemos também lá, através do telefone 199 da Defesa Civil, ou pode ser ligado também para a Polícia Militar, através do telefone 190. Ezequiel, o público nosso, a nossa população, ela devia aproveitar essa mania que existe hoje de filmar tudo, né? E aproveitar, usar o celular para flagrar esses atos de vandalismo que estão enfeiando realmente as cidades. É, estão emporcalhando a cidade. E nós estamos lá, nós não vamos se cansar de fazer essas detenções e tentar abordar e deter esses pichadores. Nós estamos lá para manter essa cidade limpa e fazer cumprir a lei. O que for crime, nós vamos tratar como crime. Ok, Ezequiel, muito obrigado, então, pela sua presença aqui conosco. Foi muito bom que a cidade passe a discutir e saber o que está acontecendo com esse vandalismo que é a pichação na nossa cidade. Muito obrigado. Perfeito, Sérgio. Eu que agradeço por poder estar aqui. Para mim é um prazer. Eu fico muito grato por isso. Coloco a Guarda Civil à disposição sua e também de toda a população naquilo que nós pudermos fazer, nós vamos fazer e com muita dedicação, muito amor e muito carinho. Muito obrigado. E assim nós encerramos mais um programa Cenário. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima semana. O que é 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 o que